Olá, eu me chamo Jean Lucas, sou aluno de graduação do curso de Letras com Inglês da Universidade Federal da Bahia e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa, o Livro das Farsas, Ordenando o Riso. Ele está inserido e é desdobramento do projeto de pesquisa do meu orientador, Márcio Ricardo Coelho Muniz, Livro Meu, Que Esperas Tu? Uma História da Compilação de 1562, de Ju Vicente. Como o título do projeto do meu orientador sugere, o meu projeto de pesquisa trabalha com o Livro das Farsas, que é um dos cinco livros presentes na compilação de 1562, que seria essa grande obra responsável por juntar todo o trabalho do dramaturgo português, Ju Vicente. Após a morte de Ju Vicente, esse livro vai a pelo, ele é impresso, e então seus filhos, Luiz e Paula Vicente, ficam na incumbência de tanto ganhar os lucros, porque tem o selo real disso, quanto gerir a carreira do seu pai, quanto gerir essas obras do seu pai. A minha pesquisa, ela se dedica um pouco a pensar na ordenação desse Livro das Farsas, em como o Livro das Farsas é composto e qual é o ordenamento que rege esse livro. Porque depois da morte de Ju Vicente, o prólogo que é escrito na compilação, tanto tem a mão de Ju Vicente em um, quanto tem a mão do seu filho, Luiz Vicente. E no que está escrito pelo seu filho, Luiz Vicente, nós não sabemos em que medida ele veio a apurar as obras do seu pai. Enquanto livro, enquanto obra, nós não sabemos qual a extensão desse ordenamento, qual a mão do autor. Então, o meu trabalho se foca um pouco nisso, em pensar essa ordenação. Para isso, a gente estuda cada farsa separadamente. A gente... Como eu estava falando, dentro desses objetivos, estão o ordenamento do Livro 4, que é o Livro das Farsas, e pensar em como esse ordenamento do Livro das Farsas contribui para o ordenamento de todo o livro. Como metodologia, nós estudamos a história sociocultural da cultura escrita e a história do livro no século XVI em Portugal, nos dedicando também aos paratextos editoriais e à leitura das rubricas presentes em cada um desses autos. Porque é através dessas rubricas que nós identificamos sintagmas referentes a esta farsa seguinte, nós identificamos marcas de representação que só estariam ali graças a uma memória de autor, o que nos leva a formular algumas das nossas hipóteses dentro da pesquisa, que seria a ordenação do Livro 4 por mão de Gil Vicente. A ordenação do Livro 4 ainda teria bastante do autor. E, graças a isso, a gente chega a alguns resultados que, para nós, já são resultados um pouco parciais. Dentro dessa metodologia, a gente também tem estudado esses livros que são publicados no mesmo período em Portugal, no mesmo período da compilação, que outros livros também são publicados. Como esses livros estão publicados? E, dentro dessa pesquisa, a gente tenta fazer essa comparação, essa análise. Bom, dentro desses resultados, a gente já pode indicar que, no ordenamento do Livro das Farsas, há uma pretensão cronológica que não é atendida, segundo José Camões, pelas datas de representação não baterem, mas a gente tem alcançado marcas autorais, como esta farsa seguinte, ou este nome pôs-lhe o vulgo, como na farsa de Quem Tem Farelos, que é a farsa que inicia esse livro. Dentro desses resultados, a gente também tem pensado numa tabela de rubricas, que é, atualmente, a fase em que nós estamos no projeto. A gente selecionou todas as rubricas do Livro 4, fez uma grande tabela, e, por meio dessa tabela, a gente pode comparar cada alto, e como cada alto está dividido ali dentro, para, sim, poder pensar no ordenamento, não só do Livro da Farsa, como também junto dos outros livros, junto de devoção, junto de trágico-médias, junto de obras miúdas, juntos, enfim, de todos esses cinco livros. Assim, a gente poderia fazer um panorama do que seria essa compilação. Este meu trabalho, ele, como eu já disse, tem sido apoiado pelo CNPq ao longo desse tempo, e, dentro desses resultados, a gente já consegue visualizar uma ordenação, sim. Uma ordenação não só para o Livro 4, mas que também estaria presente ao longo de todo o livro, já que a obra de Ju Vicente é um pouco atemporal, ela chega até nós ainda hoje, com temas que são bastante pertinentes. E, por isso, seria importante entendermos a história de todo esse livro.